Polícia Militar do Estado de Mato Grosso realiza um sonho de irmãos, Miguel e Enzo. Os irmãos Miguel e Enzo, ambos com 4 anos de idade, são muito fãs da Polícia Militar. E isso está no sangue, pois cresceram vendo seu pai, Cabo Cleiton, se fardando quase que diariamente. O que sem dúvida foi aquele empurrãozinho para nascer aquele amor pela farda. Dessa forma, na noite da última segunda-feira, dia 21 do 9, o sargento Marcelo Dias e o soldado Freitas foram até a residência dos meninos em Barra do Garça e os presentearam com uma linda farda, patrocinada pelo pai, Cabo Cleiton, que atualmente está lotado no 13º Comando Regional, em Água Boa. É a sua Polícia Militar em prol da sociedade. Com a imagem, David Silva, Rodrigo Farias para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Alguém? 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 Obrinho! ALGUÉ Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto